E voltamos com o Mobiliza de hoje, que debate o contexto histórico da Revolução Farroupilha. A nossa reportagem foi ouvir outros dois historiadores sobre o mesmo tema. Vamos ver. No que tange aos meus estudos, principalmente na construção da nossa identidade, se costuma dizer que o gaúcho estava ali posto na Revolução Farroupilha, na Guerra Civil. Não era assim. O gaúcho é um apelido que foi apropriado dos nossos inimigos. Os platinos eram os gáutios. Nós nos apropriamos desse apelido. Eles eram os bandidos, os foras da lei, os que invadiam as fronteiras e faziam atrocidades com as famílias riograndenses. E isso sofreu um processo lento e gradual durante a nossa história, até ser adotado desses valores positivos que a guerra civil vai passar. Que é a coisa da coragem, do destemido, de lutar em função de valores de liberdade, que nem sempre são assim. Acontece que, a certa altura, nós tivemos na história do nosso Estado uma coisa chamada Movimento Tradicionalista Gaúcho, que começou com folcloristas, que se dedicavam a buscar episódios da nossa história e tal. E aí, a adoção pelo Estado, em instituições, as escolas e tal, que passam a disseminar esse discurso que é elaborado pelo Movimento Tradicionalista, acaba fazendo com que todos nós, que passamos pela escola, aprendamos que o Gaúcho é o cara que veste bombaixa, anda a cavalo e toma chimarrão. E os historiadores tentam desesperadamente dizer assim, não, peraí, não é bem assim. E o Gaúcho hoje não é alguém que anda a cavalo e veste bombaixa, nem todo mundo toma chimarrão, nós sabemos disso. E nem no século XIX era assim também. A Revolução Falpíria é comemorada hoje, primeiro porque a gente gosta de ter um pretexto para se juntar, para se reunir, para ter uma vibração em comum, para brincar de casinha, para tudo isso. O que é um pretexto interessante. Não tem nada contra se reunir, vibrar em comum, comungar, tudo isso é interessante. Mas a história é outra coisa. E a história da Revolução Falpíria não é a história ensinada nos galpões, nos piquetes, em todos esses lugares. Isso alimenta algumas coisas inadequadas, por exemplo, os falpírias não eram inicialmente nem republicanos, eles acabaram proclamando uma república por força das circunstâncias, e nunca foram abolicionistas. O próprio Garibaldi, o italiano Garibaldi, que acabou se juntando a eles e que participou durante algum tempo da Revolução, foi embora para o Uruguai depois. Por que o Garibaldi foi embora para o Uruguai? Entre outras coisas, porque se desencantou. O Garibaldi era um aventureiro republicano, abolicionista, idealista que queria, e andava pelo mundo em busca de aventuras, mas que tinha lá esses ideais. Quando ele viu que aqui era uma revolução de fazendeiros reacionários, ele se mandou. A Revolução Falpíria tem esse aspecto, ela é comemorada hoje, principalmente pelos mais conservadores. E ela só tem a força que tem hoje, porque a mídia alimenta. E nós voltamos debatendo o tema aqui no estúdio, com o jornalista e historiador Thau Golim, o presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, Rodi Borghetti, e o historiador Moacir Flores. E eu volto perguntando ao senhor, Rodi, essa Revolução Falpíria, ela devolveu a identidade dos moradores do Sul, e nem falo dos gaúchos, porque se concordarmos com a nossa entrevistada, diz que nós nos apropriamos desse nome. O senhor concorda com isso? É, vamos ver. Acontece que quando chegaram, quando os primeiros gaúchos que nasceram, digamos assim, do cruzamento do branco com o índio, aquele gaudério que vivia onde tinha campo, onde tinha gado e onde tinha cavalo, que era a área onde ele podia atuar, era um homem desprezado, era um homem que não merecia confiança, não tinha o mínimo de credibilidade. Com a Revolução Falpíria, um pouquinho antes da Revolução Falpíria, como que por um passe de mágica, estes gaudérios que eram desprezados, eles começaram a mostrar seus valores e as suas capacidades, em parte na Revolução Falpíria, um pouquinho antes também, naquelas confusões que deram de revoluções e coisas, e começaram a serem olhados já, não tanto como, nem com muito desprezo. E ao largo, dentro da Revolução Falpíria, hoje em dia, o gaúcho é um gentílico, ser chamado de gaúcho, eu tenho certeza que, como eu estou dizendo, os gaúchos todos, aqueles que são gaúchos, que estão aqui, gostam de ser chamados de gaúchos, e têm orgulho de ser gaúcho. Eu acho que uma das coisas que ajudou na identificação do gaúcho, na criação da identificação do gaúcho, foi a Revolução Falpíria, apesar de todos os outros prós e contras, o gaúcho aprendeu alguma coisa, aquele nosso gaúcho autêntico, foi aprendendo o que é ser gente, o que é, e foi mostrando a sua coragem, foi mostrando o seu desempenho, a sua fidelidade, uma série de coisas que foram, com o tempo, foram agrupadas e discutidas, e hoje está se buscando uma identidade do gaúcho em cima disso, que é a virtude simples, às vezes de uma pessoa, hoje em dia que ainda existe esse ser, às vezes um homem velho que mora no fundo de campo aí, mas ele tem as suas virtudes, ele adora a sua família, ele é um homem corajoso, é um homem que cumpre o que diz, essas virtudes, coisas que foram criando. Mas esse orgulho de ser gaúcho, é preciso seguir as tradições à risca, porque a pessoa que não segue as tradições é mal vista pelo movimento. Não é mal vista pelo movimento. Eu fui presidente do movimento diversas, duas vezes, estou hoje na presidência do GTF, não há absolutamente essa diferença de quem é, quem cumpre ou quem não cumpre. A verdade é a seguinte, é que o movimento tradicionalista gaúcho hoje... Ele tem regras. Tem regras, mas é uma entidade, veja bem. E quem não segue as regras? Mas eles estão lá hoje, inclusive, acampados juntos. Tem gente que não está, a maioria não está afiliada no movimento tradicionalista gaúcho, a grande maioria. Hoje nós estamos com 3 mil CTGs no Brasil, sendo 1.700 no Rio Grande do Sul. 3 milhões de pessoas envolvidas nesse movimento. Criamos agora a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, que é uma entidade que congrega movimentos tradicionalistas gaúchas ou federações de outros estados. Já estamos com 18 estados congregados cultuando tradição gaúcha, na Bahia, nos Estados Unidos, na Itália, em Pernambuco, cultuando tradição. Então, realmente é um fenômeno esse desenvolvimento da tradição gaúcha. Esse movimento está aberto à adesão de novos adeptos que queiram repercutir a nossa cultura, que queiram mostrar esse orgulho de ser gaúcho, ou ele é fechado apenas para as pessoas que pertencem a CTGs? Lhe pergunto isso pelo seguinte, há um movimento contra o tradicionalismo, que inclusive o tal faz parte, vou lhe perguntar já, que o senhor prega de que o Rio Grande do Sul é multicultural e, portanto, várias manifestações devem fazer parte, as pessoas têm esse acesso liberado. Não é só o tal. O senhor também participa. Então, vamos repercutir logo também. A minha diferença com Barbosa Lessa foi justamente essa. Então, vou lhe perguntar, vou deixar antes o senhor Rui lhe perguntar, responder. Não, realmente é o seguinte, a gente não pode desacreditar o valor que tem esse movimento hoje em termos de identificação do homem gaúcho. não porque ele participa do CTG ou porque ele veste uma bombacha ou porque ele veste um... Não, é porque ele vive aqui nesse território que nós conquistamos, que foi conquistado, que foi, e dentre as grandes conquistas que houve, a Revolução Farroupilha. Quer queiro, quer não queiro, foi um evento fantástico. Dez anos lutando contra o Império, infinitamente menor de capacidade de guerreira, de qualquer coisa, a não ser o ímpeto guerreiro, mas em termos... Mas quais foram os resultados dessa Revolução Farroupilha, na sua opinião? Bom, uma delas eu disse. Além dessa conquista da identidade do gaúcho, segundo a sua opinião. É, o despertar da identidade gaúcho. É, quanto ao mais, eu não sei bem dizer, mas eu acredito que também, dentro da identidade do gaúcho aparece essa... a Revolução Farroupilha. Porque há outro Estado brasileiro, além do Rio Grande do Sul...